Não é preciso apagar a luz Fecha os olhos e tudo vem No caminoscópio sem lógica Tudo tem que parecer Sinto a tua vontade guiar Pela noite a caminhante de casa Que vai apagar o som desse propagão Te dar a mão e trazer a dor A respirar Pela noite a caminhante de casa Que vai apagar a luz Que vai apagar a luz Que vai apagar a luz Nesse nosso elogio sem lógica Que vai apagar a luz Que vai apagar a luz E do luz Que vai apagar a luz Nessepm judge Que vai apagar a noite a caminhante de cerca Que vai apagar a luz Paciões Que vai apagar a luz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal